Música Olha aqui, pegamos um! 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 Enquanto nossos pescadores se divertem ali no rio, nós vamos preparar o tucunaré que eles pegaram. Então vamos lá. Bom, o tucunaré que eu vou assar hoje na grelha, ele é um tucunaré que ele está com a escama, não escamei, retirei as vísceras e não temperei. E eu vou assar ele aqui numa grelha que é improvisada também de uma trempe que a gente fez, queimou a lenha, retirou a brasa, aí eu coloquei a grelha e vou assar ele dessa forma. Aí aqui ele vai ficar um período dessa forma, aí depois de mais ou menos uns 15 minutos eu vou virar ele. Para não esquecer que ele está com a escama. Aqui depois que eu coloquei ele na grelha, aí eu vou virando ele, de vez em quando viro de novo até laçar por igual. Então aqui agora enquanto o peixe está assando, eu vou fazer um molho que é o trisca, que é um molho muito comum que a gente faz na beira do rio, bem improvisado mesmo. Aqui tem uma mesa aqui também improvisada, é tudo improvisado. Para mim fazer um molho trisca, eu vou usar um pouco de água dentro de qualquer recipiente, como a gente está no rio e tudo improvisado, né? Então qualquer recipiente a gente coloca um pouco d'água, eu vou picar uma cebola média. Picar bem fininha. Aí aqui eu cortei a cebola na água, aqui é bom a gente cortar a cebola na água, porque tira um pouco da acidez dela, né? Aí eu vou colocar agora uma pimenta de cheiro, picado fininho também. Aqui eu já piquei pimenta de cheiro, eu vou suprimir um pouquinho de limão, estou usando a colher para não deixar cair a semente de limão. Vou colocar um pouco de pimenta do reino, pimenta do reino é a gosto. Vou colocar sal, que também é a gosto. Enchei bem. Aqui o meu tucunaré é maiorzinho, então vou pôr mais um pouco de água para aumentar o molho do trisca. Então aqui, depois que eu misturei bem misturado, o molho trisca está pronto. Agora eu vou virar o peixe. Bom, agora depois de 20 minutos que o peixe está assando, o trisca está pronto, eu vou virar o peixe. Vou laçar do outro lado. Você pode ir lá de catar, assadinho. Virei ele e passar do outro lado. E aí depois que eu virei ele, aí pode deixar mais outros 20 minutos, né? Dependendo do calor da brasa, ele já vai estar pronto. Depois de 20 minutos que eu virei o peixe, aí ele já está assado. Eu vou passar ele pra outra vazia. Bom, aqui, passei ele pra outra vazia, o peixe. Vou mostrar agora, porque como a gente não tirou a escama, vou mostrar agora que a gente vai tirar a escama. Passa aqui, um garfo, uma colher, vai retirando. Você vem com cuidado, pra tirar só a escama. O filé do peixe fica todinho lá. Vai com cuidado, levanta, tira só. Que aqui vai sair a escama e a pele do peixe. Tirou a pele do peixe, você vai vir, vou pegar aqui um pedaço do lombo, e joga a nutrisca. Aqui eu tirei todo o filé do peixe, e joga a nutrisca. Aí você molha aqui um trisca, né, o filé. Tá pronto pra saboreal. Ok. Passou um trisca, tá assadinho. Hum, que bom. Vale a pena, experimentar. Que molho é esse? Trisca. Vem cá, já. Vê esse molho. Gostoso. Delícia. Tem que passar dos três. Esse gosto aqui, tem que passar dos três. Um tapa. Né, amor? Amor, e aí? O seu? Amor, e aí? Amor, e aí? Amor, e aí? Hum, que delícia. Hum, que delícia. Não quero. Quero, o brioca melhor. Não! Hum, 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 hum. Esse aqui, cabeloca. Por favor, você vê, presta atenção. Olha lá, ele toca do favor. E aí, você vê? Tá melhor, tá melhor. Hum, hum. Toma um molhinho. Hum, 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 hum. Eu rir, eu pulei, né? Coloquei a cabeça lá embaixo, então, o sabor. Cuidado, esse sabor. Cuidado, esse sabor. Cuidado, esse sabor. Ó. Meu Deus, o sabor. Vamos comer essas delícias. Ó. Vocês pegaram o peixinho aí, já tirado tudinho. Hum, já fica acabando. Salgou. Hum. Quando é meu, eu já dou a ligada, eu vou pra mim. Ah. Vai de três? Esqueci que eu três. Serviu? Aí, pá, aí, tá melhor. Tem que pedir, não quer ajudar, vai só o sal. Dessa vez, foi meu peixinho e salvou pra mim. Não, é isso aí, ó. Foi. É sério. Hum, delícia. Que salva. É. Hum. Põe assim. Não, não. Sabra nem pro cachorro. E a pimentinha, assim. Pimentinha também? É. Sim. Nossa, muito bom. Ai, você tá me levando. Ó, mas é mesmo que a cebolinha é a pimentinha. Qual a cebola é a pimentinha, amor? Que cebolinha é a pimentinha? Esse é o trisca, gente. O trisca, que trisca é bom. Trisca é bom esse trem aqui, ó. Hum. Vem. 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 Ai, mesmo. Vem aí. Viu como é que você veio? Nossa, Albert, mas aqui tem um grampinho, né? Eu tô igual um macaco, Gabriel. Nunca comi desse, não. Não sei disso que não. Nossa. Muito bom. Nossa, que despedida, hein? Maravilhosa. Olha o pôr do sol. Maravilhosa. 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 Legenda por Sônia Ruberti